Chaco é muito fraco, rapaziada, em time. Tipo o placar, rapaziada, tá 2x1. Eu não queria falar não, mas esse time aqui ganhava ali um Tire 3 ali, só pelo role. Vou lançar a Katarina, então. Não, 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 aí cá, pá. Não, a gente vai ser crucificado depois, vocês estão preparados pra isso? A cala é essa, velho. Você vai de Vega Bits, você vai de Katarina, então. Não, já que vocês vão trollar, eu vou de Chaco, então. Vai de Chaco, você vai de Chaco. Bane os... Vai dar ruim. Não, eu não vou jogar trollando, mas assim, eu vou jogar o que eu sei. Eu vou jogar o que eu sei. Aí, aí que tá o perigo, Yildon. Que tá, velho. Relaxou? Eu acho que vai dar merda isso aí, velho. Então o Leicinho Open acabou. Oi, Chaco é bom contra o Leicinho. Pega Chaco aí, foda-se. Esse vai ser o melhor vídeo do 5. Se a gente ganhar com essa Copa, é considerado um Deus. Relaxou, relaxou, vai ser 3x1. O Pimp nunca teve um na zona de conforto como agora. O Pimp, sei lá, velho. Você tem que mostrar pra esses argentinos aí como é que você joga de Chaco. Ah, o bagulho vai ficar louco, velho. O Cosco é monochaco também. Monochaco e supor. Oh, esses dias ele caiu comigo na kill com o Chaco dele. Jesus, amado, pra quê? Claro que eu pego o Vega. Aí, ó, que pick da hora, mano. Aí, me dá o last pick pra mim. Pode me dar o Lúcio aí. Lúcio flex, Lúcio flex. Mano, relaxa, relaxa, Cabu. Não, os caras não vão entender nada do meu Chaco. Eles estão acostumados a ver aquele Chaco do Cosco. Oh, os caras vão invadir pra pegar a minha box aí, na moral, na moral. Couve, couve, couve red, couve red, couve red. Não, mentira, Cabu, guarda o... Não, na real, vai ter que ser o saci. Guarda o breu e vem geral no red aqui. Deixa eu ver que falaram a todo mundo aí, porque o cara tá de chaco. É isso. Caralho, 4, que é estourado ali o Yates. Flexão mid. Cara, agora o Brasil tá confortável, os caras tá jogando solto. É, vocês estão trolando, velho. Para de dar risada, mano. Vocês vão afetar a minha gameplay, velho. Já não tem pressão mid. Se você quiser vir matar aqui, IPDL. Eu vou flashar aí o cara na torre. Ai, errei. Ai, quase, velho. Ué, tem um ward ali, velho? Não, puxa a próxima, pô. Ah, então. Ela não tem TP. Não tem mana, não tem mana. Faquinha, Chisky. Tá, tá. Calma, 3, 2, 1, foi. Eu tô subindo. Flexão, flexão. Ai, dá pra dar, eu tô subindo, eu tô subindo. Ih, fodeu. Ai, 3, 2, 1. Tá sem flash assim, meu. Ô, já dá pra começar a fetinha no bot, eu ainda não. Tá, dá pra começar, dá pra começar. Isso que é em Drake. Delis, delis, delis. É deles, é deles. Eu posso roubar se tiver visão. O Rob saiu saindo. Ué, você é o mono chaco aí, velho. Mas sem visão. Nossa. Nossa, ele só... O Bairro gastou portal? Não, não gastou. Morreu o mid, pelo menos. O Bairro bot, Bairro bot. 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 O Bairro bot vai pegar o blue, vai dar o blue, eu acho. Eu acho que ele tá no blue. Ah, foda-se. Tá dando blue, tá dando blue. O Bairro bot, o Bairro bot, 100%. Patrola, certo? O Bairro bot, Bairro bot, Bairro bot, Bairro bot. Chega na maestria. Maestria, 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 maestria. Joga o gelo antes, joga o gelo antes, joga o gelo antes. Nossa, ele desviou, velho. Relaxa, relaxa. Vocês não tão relaxando não, velho. Tão errando tudo. Aí, boa. Pim, 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 pim. Segue ligado, ó. Ah, o D5. Unluck. Ele vai me encerrar. Ô, louco, dá pra ir? Bora, 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 bora. Joguei gelo, joguei gelo, joguei gelo. Joguei gelo, joguei gelo, joguei gelo. Eu acho que eu dei um pouco de ouro ali. Você não acha, não é por nada não, velho. Mas o lecinho desse cara não peita meu Chaco não, hein. Falou. Tá, eita. Ué, o Koska endoidou. Endoidou. Aí. Ih, a dano desse Chaco aí. Nossa, esse Chaco tá madro, hein, mano. Maralho, tá caçadinha de prástico. Chaco é assassino, guys, por favor. Assassino o quê? Perdi longo. A Riot, considere esse boné com assassino. Começou, começou. Legal, o Chaco tá lá assassinando os caras. Olha só o Chaco assassinando. Ah, não, não, vai acabar barato, vim cá. Ah, velho, vocês falaram pra eu jogar de Chaco, velho. Se for pra jogar igual competitivo, falava pra eu pegar o Sejuani, cara. Ah, N e A, velho. Ô, Pico, pode fazer o que você quiser aí, velho. O jogo tá fácil. Aí você fica zicando também. Para, capô. Ah, não tô confiante não. Acho que a gente vai perder esse jogo. Como assim, velho? Eu não perco de fizz, mano. Lutei aqui, lutei aqui, lutei aqui. Calma, ó, 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 ó. Tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash. Assassina o aí, Pimp, ó. Nossa, assassinou o que assina, velho. Por isso que eu jogo de Ghost. Só tenho ult, cara. Não tenho mana, meu Deus do céu. Tô sem blue. Dá PTP! Nossa, mata, nossa. Viu, Pimp? Isso aí é um assassino, entendeu? É o braço de... Ah, olha o Yoda trolando, velho. Vem, 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 vem. Filho em hitbox, incrível. Ah, Yoda, toma aqui, pai. O cara é o bolinho, só se amando o Fizz, pô. Pô, relaxa, ajuda aqui, mano. Ele te mata, te mata, te mata, te mata, te mata. Vem, 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 vem. O TP, toma ganho, toma ganho, toma ganho, toma ganho. Toma ganho, toma ganho, toma ganho, toma ganho. Ai, não consegui roubar o brilho. Reper os BR, maluco. Pimp, para de dar tanto dano assim, velho. Deixa eu jogar também, mano. Eu tô fazendo um chaco suporte, velho. Aperta o tab aí, velho. Pô, na moral, Pimp, tem que parar de dar nos caras, velho. Tá louco, sério, mano. Os caras acham que a gente tá cheatando. Velho, a Riot tem que nerfar mais esse boneco. Eu tô muito roubado. Eu nem peguei a Katarina porque eu sabia que você ia dar esse dano inteiro nos caras, velho. Sei, mano. Ah, sei lá. Primeiro a gente dá FF e deixa o Pink jogar com outro boneco aí. Eu tô muito roubado. Não, mano. Não é por nada não, velho. Mas eu tô comprando Pink. É por isso que tá faltando dano aqui, velho. Nossa, graças a Deus. Aí é foda. Drive? Aral? Pode, eu já tô aqui na rotação, pô. Ah, tem zonas. Ah, tem zonas. Ah, relaxou. Tem zonas, tem zonas, tem zonas, tem zonas, não vai deep não. Olha o Aralto ali, ó. A cabeçada do Aralto ali. Morreu, velho. Morre. Tem simbida aí, cara. Ah, morri, mano. Vai que é bom de ele ser. Vai, trollei. Vai, Juninho. Vai, Juninho. A minha ult dá mais dano do que eu, velho. Tem, velho. Tá louco, olha ali. Nossa, flechou. Nossa, flechou também. Chega, chega, saci, saci. Saci, 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 chego, chego, puxar um, puxar um moleque. Ah, sei lá, já perdemos, já, velho. Relaxou. Ó, joguei, joguei, joguei. Não tô aí, cê vê. Morreu. Olha esse, eu conheci aí, velho. Ah, morri, mano, morri. Morreu não, tentou contigo. Não tô, não. Parar, jogou muito, velho. Cê é louco, cê viu? Eles te viram, tá? Ah, mas o Yoda tá trolando, velho. Porra, pegou. Ah, velho. Vai, Juninho, bate. Tá em casa, tá em casa. Batou. Relaxou. Cara, eu acho que o Brasil nunca viu um Fizz com tanto farm na vida, velho. Sem querer, assim, zicar, mas acabou. Tipo, o Brasil ganhou essa série, velho. Pode botar ele no nacional aí. Zica mais, zica mais. Pode botar ele no nacional, velho. Deu Brasil. Ó, agora quem toma aí são vocês no mid, hein. Bota aqui, bota aqui. Tô longe, hein, tô longe. Mano, cê não tem void. Não dive ele não, pô. Foca a torre só. Daivou, 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 daivou. Daivou, daivou, daivou. É dive, é dive, é dive, é dive, é dive, pô. Eu falei que era pra daivar, pô. Que isso, mano. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Ele sai, mano. Sai, sai, sai. Relaxou, relaxou, relaxou. Gelou, gelou. Oh, lecinho, lecinho, lecinho. Morri, 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 morri. Que chato, lecinho, velho. Sai, 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 sai. Corri, morri, morri. Caralho, mano. Os caras, ô, mano, eles para com esse relaxo, velho. É só sair, mano. Relaxou aonde? Relaxou, velho. Eu tô ligando pra polícia aqui. Cadê o pimp, mano? Esse boneco é coelhinho. NA campeão, hein, velho. Só o jurinho dá mais dano de você, mano. Quando eu tô falando que a Katarina tava nerfada. Fica um feedback aí pro Riot, se quiser deixar o choc na sua cine. Faca de plástico de aniversário, velho. Nossa, na barra, na barra. Os caras faz, olha. Esse cara deu seu choccalo, esse maluco aqui, velho. Tenho certeza que esse cara deu choccalo, velho. Ele fala que vem cá, vem cá, vem cá. Acabou, vem cá, acabou. Ó, Dali. Aqui, Dali. O Nilton me encarra, o Nilton me encarra, velho. Não dá over. Feito, é tudo top. Sai, 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 sai. Ah, sai, 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 sai. Vai cair em mim, tem parabéns, God. Aham. Afadela. Assacina o que fala, não? Vai tomar com esse boneco lixo aqui, velho. Eles vão terminar, eles vão terminar, eles vão terminar. Cuidado com o Aatrox embaixo, Aatrox embaixo, Aatrox embaixo. Vai slow, vai slow, vai slow, vai slow. Mas, Cildão, jogou muito. Relax, relax. Tô na saída, tô na saída. Eu vou tentar fazer um milagre aqui, velho. Mas, cê tem que tentar. Vai, cê tem que fazer. Alimenta pop-off, 1v3. Caralho, relaxou, matou, é isso. Relaxou. Ó o Juninho. Juninho fez a boa, hein, mano? Ah, foi bom, foi bom. Tá bom, tá bom. Aquele ali é o Biff ou o Juninho? E esse drag mesmo? É a tight, talvez. Só dois caras na caixa. Ai, 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 ai. Ultou, ultou, ultou. Ultou, ultou, ultou. Maestria, maestria, maestria. Olha o Pato, olha o Pato, olha o Pato, olha o Pato. Relaxou, não grita não, acabou. Cê tá uma multa, velho. É louco. A gente pode ir pro bot, hein, sem ovo. A Bárcio tá muito low, vai Pipe! Boa, 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 boa. Eu posso puxar top, eu não faço nada aqui. Eu vou puxar o bot lá. Não é só bater na torre? Bato, 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 bato. Batei, batei, batei o Bardo. Olha só, olha como sai. Pega, pega aqui. Tô safe, tô safe, tô saindo, tô saindo. Sai, sai, sai. Vai pra cima, vai pra cima, eu tô aqui. Tô aqui. Tem que flash? Nossa, velho. Não, saiu, saiu, saiu. Vamo, vamo, vamo. Cydra tem zonias? Flash Cydra, tá? Flash o Cydra. Um, morreu. Olha o Pipe. Esse é o Chaco que eu posso, esse é o Chaco. Boa, boa, boa. Vibrei junto com o Chaco aqui, velho, confesso. Eles não fazem Baron sem Christa, tá? Eita. Tô chegando. Ajuda o saci. Ajuda o saci. Tô chegando, ajuda. Morra não. Nossa. Ou, que isso, tá só um problema. Falou. Só dá TP lá aí, Eton. Vai brincar. Ela tem zonias, eu acho. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Pô, cê dá game. É game, é game, é game, é game, é game. Ahhhh. Acho que eles vão dar B yet. Não, 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 não. Não, 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 não. Batei ela. O Bardo deu B, eu. O Bardo deu B. O Bardo deu B. Não, 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 tô aqui. Ah, aí o V. Ai, o V. Ai, o V. Ai, o V. Cara, esse cara aí é chato de ir, mano. Eu quero dois Nib, hein. Ah, era dois Nib, mano. Ainda é, eu posso ir lá. Não, 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 não. Fica na base. O Bardo. Acho que é melhor só Givar isso aí, velho. Acho que eu morri? Não. Ah, mano. O cara tem ult de novo, velho. Como assim, mano? Era só Givar, pô. Ah, sei lá, velho. Ai, é, corre, corre. É, guys. Silver drops. É, não. Agora é sem chaco, hein. Will do Tito, Will do Tito. Não fala nada. Não, eu tava falando mutado do cara aí. Ah, pelo menos é bom, né, mano. Mas tem pra rapazeira doar, pra ajudar aí, né, velho. É, é tudo sem roteiro. Tudo sem roteiro, mano. É só um... Como o quê? Foda-se. Não, banir um game, velho. É isso, mano. Banir um game, velho. Nossa, velho. É, tem que banir ele mesmo, mano. Caralho. Mas a gente trollou, hein. Meu amigo. Ah, a gente trollou, hein. Trollou, lógico. Tomou muito pick-off, velho. Mas a força que o Yoda fez na zica dele foi sensacional, cara. Tchau, tchau. Obrigado.